Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês falando das vantagens, vou falar de 3 vantagens E 3 desvantagens de ter um Nintendo Switch desbloqueado Muita gente já assistiu alguns vídeos meus aqui no canal falando sobre o que O Nintendo Switch desbloqueado pode oferecer, mas eu ainda recebo bastante perguntas lá no Instagram Até nos comentários dos vídeos falando, ah mas vale a pena, o que realmente tem de bom e o que tem de ruim Então hoje eu só vou mostrar pra vocês, falar pra vocês na verdade, de 3 coisas boas e 3 coisas ruins E aí cabe a vocês aí fazer a análise do que é melhor pra você, beleza? Bom, vamos começar então pelas 3 vantagens A primeira vantagem de se ter um Switch desbloqueado é que você pode instalar traduções nos jogos Como vocês sabem a Nintendo não tá nem aí pro público brasileiro e ela não tá nem aí há muito tempo Então você consegue instalar traduções nos jogos pra que fique mais fácil pra quem tem problema em entender o idioma em inglês Isso é uma coisa que já é o mínimo, é o básico que deveria ser feito pela Nintendo, mas como vocês sabem a Nintendo não faz E aí é uma grande vantagem no meu ponto de vista, acho que até a melhor vantagem de você poder colocar traduções nos jogos Quando você tem um Switch desbloqueado A segunda vantagem na minha opinião é que você pode usar qualquer outro controle de videogame no Nintendo Switch desbloqueado Então se você, já cheguei a falar aqui no canal, mas se você tem ali controles de Playstation 4 ou de Playstation 5 ou de outros controles Bluetooth Você consegue sincronizar com o Nintendo Switch, ele sendo desbloqueado Você tendo um Nintendo Switch bloqueado, você precisa de um adaptador chamado 8-bit Duo Ele custa aí na casa de 100, 110 reais aqui no Brasil, isso falando por Mercado Livre, no AliExpress Você consegue mais barato Então imagina que você precisaria um 8-bit Duo pra cada controle diferente que você queria usar Já no modo desbloqueado, você pode sincronizar quantos controles você quiser sem utilizar o adaptador Outra grande vantagem do meu ponto de vista A terceira vantagem é de que você pode instalar RetroArt RetroArt nada mais é que um emulador de retro games Então você pode jogar Game Boy Advance, você pode jogar Playstation 1 Você pode jogar Mega Drive, você pode colocar também Neo Geo, entre outros consoles Confesso pra vocês que eu não testei diversos consoles, geralmente ali o mais básico como o Playstation E o Game Boy Advance, Game Boy Color E sempre rodou maravilhosamente bem Então na minha opinião isso é uma grande vantagem também Bom, falando das desvantagens A primeira maior desvantagem no meu ponto de vista é a atualização Por quê? Porque a atualização é uma coisa complicada de se fazer, tá? Quando não tem um software que eu já falei pra vocês que existe um aplicativo aí pra fazer a atualização Tem que fazer tudo manual E eu sou, eu posso falar que eu sou um pouco burro, um pouco meio burro Então eu tenho dificuldade, eu acho um pouco complicado de fazer a atualização Então se você não entende, pelo menos um pouquinho, tem um conhecimento básico Não pesquisou legal sobre como fazer a atualização, você pode fazer uma caca Então eu acho que isso é a maior desvantagem Lembrando que a atualização não é obrigatória Então você faz caso os jogos que são lançados mais novos Repeçam uma nova firmware Ou uma atualização mais recente E aí você vai ter que atualizar Então no meu ponto de vista é aí uma desvantagem Outra desvantagem também no meu ponto de vista É que no meu desbloqueio que é feito por mod chip, tá? O meu é um Switch V2 feito por mod chip Infelizmente ele perde a memória interna E aí ele fica totalmente dependente do SD card Ou seja, se o seu SD card der algum problema E você não tiver um backup das informações Complicou, amigo, complicou Você vai ter que ter um backup de tudo isso E é porque se você precisar de trocar de SD Ou qualquer problema que você tiver Você possa fazer ali um... Recuperar as informações do SD Feito, desbloqueio e colocar no SD novo caso você precise Eu mesmo já desliguei o meu Nintendo Switch Sem o cartão SD E aí quando eu desliguei ele Ele não subiu Porque ele estava em modo de repouso Eu tirei o cartão SD Não sei pra que Sei lá o que eu tinha na cabeça E quando eu fui colocar de volta Ele não ligou E aí, olha, meu amigo Foram uns 20 minutos de pura preocupação Fiquei bem preocupado Não conseguia fazer ligar de jeito nenhum E aí, cara Fiquei apertando todos os botões E uma hora subiu Então é complicado essa parte do SD Então pra mim é uma desvantagem E a terceira desvantagem Que não é lá Uma desvantagem Que você não joga online Os jogos que você baixa Por outros métodos Ou seja, não tem como você ir visitar uma ilha do seu amigo no Animal Crossing online Não tem Eu creio que seja possível sim No multiplayer local Com dois suítes Eu já fiz vídeos aqui pro canal Jogando Mario Kart com amigos no Nintendo Bloqueado e desbloqueado ao mesmo tempo E funcionou normalmente Então no meu ponto de vista É possível você jogar ali localmente Mas online Você visitar uma vila Ou você jogar online Não é possível Claro que você tem outros servidores alternativos Mas não é uma coisa online Oficial De que você possa adicionar amigos Jogar em servidores públicos Ok? Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa aquele like maroto esperto Se tem novas dúvidas Ou coisas que vocês queiram que eu filme aqui Deixa aí nos comentários Se inscreve no canal Muito obrigado Valeu Fui